Olá, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá vendo esse vídeo, então, ô bom dia, que alegria, hoje é o episódio 3, ó, conforme eu falei, nós temos 3 episódios aqui, se você não assistiu o 2 e o 1, para tudo, e vai aqui nesse card, assiste o episódio 1, assiste o episódio 2, que é bem legal, que eu transplanto e planto de galho, tem todo um, né, bem legal pra você aprender. Agora, hoje, é sobre os fungos, é impressionante, como não ter, né, fungos existe no nosso solo, ele faz bem até um certo ponto e nas plantas nem tanto assim, então, vamos lá, né, fungos são diversos, olha só, quando você vê pintas pretas nas folhas, ou esse desbotamento com ferrugem, olha só, tem uma ferrugem aqui, né, outra aqui também, olha quanta ferrugem, ó, então, todos esses probleminhas, olha na roseira, gente, sempre aparece, né, é causado, nas roseiras é muito, muito comum, aliás, muito comum surgir, né, por excesso d'água, ou falta d'água, esse, essas confusões de temperaturas, né, olha só na felicidade, gente, aqui, coitada, a planta tá minada de bichos, ela tem colchonilha também, mas tá com pretume, ó, isso é um fungo preto, assim, né, na folha, agora vem um funguinho branco também, conhecido como oídio, né, olha, não sei se dá pra ver, né, mas aqui na folha da begônia, dá pra ver, Elis? Tá difícil, a gente vai mostrar uma foto aqui, ó, ó, se eu conseguir, eu coloco aqui a foto de um fungo oídio, que é bem branquinho, inclusive, olha só, ele se dá sistemicamente, ele pode vir lá da produção, ele pode contaminar a planta toda, e muitas vezes ocorre na falta d'água, com clima seco, olha que incrível, eu aqui achava que fungos era só na temperatura úmida, né, muita água e ambiente úmido também, que nada, o oídio vem de climas áridos, secos, né, e sem água, então muito cuidado, quando a gente vê também uma planta assim, ó, por exemplo, que é da Rafis, né, cheia de ferrugem também, gente, isso quer dizer o seguinte, a planta tá precisando da sua atenção, então observe mais sua planta, se você caiu nesse vídeo e não sabe quem eu sou, então, eu sou a Flávia Kramer, jardinista e florista, e toda quarta-feira eu tenho vídeo aqui no meu canal, e pra você não perder nenhum, ó, aperta no se inscreva-se, aperta no sininho, que o YouTube te notifica cada vídeo novo que eu posto toda quarta-feira, então, é isso, gente, pra você ficar mais esperto, mais esperta, na questão de cuidados com as suas plantas, não é mesmo? Então, vamos lá, os fungos, então, quando atacam as nossas folhas, as nossas plantas, é um aviso, ó, me dá um socorro aqui, senão eu vou pro brejo, sim, né, então observe suas plantas, examine folha por folha, vê se não tem lá a mancha preta, a mancha branca, né, se não tem a ferrugem, observe, você pode podar as folhas de uma roseira doente, né, danificada, que é um funguinho, como você também, além de podar, pode aplicar um fungicida, gente, eu gosto muito desse fungicida da Forte, né, ele é bem caseiro, né, no caso amador, né, pra jardinagem amadora, claro, não recomendo você utilizar, se você vai colocar nas frutas e verduras, né, sempre muito cuidado, porque aí você vai prejudicar o fruto, tá, então, pra você não precisar usar no fruto e nas plantas comestíveis, o que que você precisa? Não só nos frutos, né, mas nas nossas plantinhas também, se você observa, se você irriga com a dose certa, o que que é dose certa? Sempre bota o dedo, né, muita água é ruim e pouca água também é ruim, se você passa, ah, quantas vezes, Flávio, eu boto água na rafes, uma vez por semana, eu não posso te dizer isso, não, você que vai saber, não sei qual é a região que você mora, você pode morar numa região muito quente, ou numa região muito úmida, ou uma região, entendeu? E os climas mudam, né, primavera, verão, outono, inverno, então é muito relativo de dizer uma receita perfeita, né, você vai começar a entender o que ela necessita, se é muita água, se é pouca água, colocando o seu dedo, não tá satisfeito, não quer botar o dedo na terra, não faz mal, pega um palitinho de churrasco, enfia na terra, até o fundo, tirou, tá úmido, não molha, tá seco, vai lá e molha, gente, então é irrigação correta, né, tem que também haver uma claridade bem boa, que as plantas, mesmo sendo dentro de casa, não pode ficar no escurinho, tem que haver uma claridade, né, adube as suas plantas, leia no rótulo, não coloque a mais, muito menos a menos também, né, tem que ter as instruções do fabricante, usar de acordo conforme a bula, que assim vai dar tudo certo, certo? E se não der certo, pelo menos é uma quantidade bem pequena, que você apenas com uma tesoura, corte o mal pela raiz, não é mesmo? Então, todos esses cuidadosinhos são interessantes pra você pensar aí com você, o que que você anda fazendo, o que que você vai poder fazer agora, a partir de agora, não é mesmo? Remédio existe, portanto, também podemos evitar, não é mesmo? Entendeu? É isso? Então, por hoje, é o vídeo que eu tenho pra te falar sobre os fungos, fique em alerta, fica ligado, se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar te ajudar na sua questão, ok? E se quiser dar uma sugestão pro próximo vídeo, sinta-se à vontade, ok? Muito obrigada e terminamos hoje o terceiro episódio, então não deixe de assistir o primeiro, o segundo e hoje o terceiro, ok? Obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!